Bem, é o seguinte, hoje a gente tá aqui no Anime Battle Arena, porque eu tô de lau, eu comprei o personagem, mas eu já vou logo avisando que eu tô meio lagado, cara. Então eu vou dar aquela passadinha de fome, viu? Porque lagado aqui as coisas não são muito simples não, principalmente no Anime Battle Arena, que é onde você olha e você toma soco, tá ligado? Ok, errei horrivelmente essa aqui, eu preciso abrir a run aqui, mano, pra pegar o Sanji. Nice, catei o Sanji. Ok, peraí. Não, 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 peraí, 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 peraí. Nossa, que demora, mano, que deu isso aqui, velho. Vocês não tem ideia da tanta gente aqui que eu apertei G. Tomou, God, God, estamos se recuperando. Eu tava tentando jogar aqui, eu tava meio lagado, mas agora eu tô mais de boa. Eu queria saber porque só o meu Roblox tá lagado, mano. Na moral, eu preciso dar um jeito disso depois. Peraí. Nossa, mano, eu tenho uma habilidade que eu acho que é uma e a outra, tá ligado? Eu tô fazendo isso direto de confundir habilidade, velho. Ui, passei a facosa, hein? Passei a facosa limpa aqui. Pera aí. Ah, eu ia matar o cara, velho. Que que é isso? Tomei soco da onde? Tô loucão. Ô, louco. Eu acho que eu tomei soco, que eu não vi. Rapaz, nem eu vi da onde eu tomei, parça. Eu só olhei ali de novo e eu tava como? Deitadão no chão que nem bobo, mano. Vamos lá. Ó o Goku Black aqui. Ó o Goku Black. Nossa, parça. Ah, esse ataque é muito chato, velho. Eu preciso desviar deles, segurando a defesa. Mas o ruim é que eu tô meio lagado. Minha defesa sai meio lenta, né, mano? Vai, vai, rapaziada. Deixa, deixa eu abrir a room. Room, venha. Venham. Venham pra dentro da room. Ih, ferrei com energia aqui, hein, mano? Pera aí. Nossa, da onde que eu tomei isso aqui? Gente do céu. Mano, eu gosto de jogar lagado, velho. Porque tem hora que eu nem sei o que acontece, tá ligado? Eu morro e eu fico, mano... Da onde que eu morri, velho? Nossa, lascou. Lascou muito, lascou muito. Abra um, abra um. Abra um, mira nele. Não, 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 você não, não, não. O que que... Ui! Pera aí, pera aí. Defendi, 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 defendi. Nossa, mas... Se quiser jogar mais alguma coisa, eu só avisava o Goku Black. Tem problema não. Ah, mas não vai dar tempo de eu ganhar esse aqui, não, mano. Ó, cheguei meio atrasado. Eu tô com um kill, mas eu não tô com muito damage. Eu não tô com muito ponto. Oh, no! Ih, peguei kill aqui aí. Ah, terminei positivo. 5 barra 4, pelo menos, mec, vai. Beleza, perdemos aqui pro Brian Ninja. O Brian Ninja, Shinobi, o brabo. Tem problema não. Vamos aproveitar aqui que eu quero gerar skin, velho. Será que eu pei de nível? Seu pei de nível é God. Ah, o pei, o pei. Que da hora, pera aí. Deixa eu ver a skin que veio. Skin do Law, skin do Law, skin do Law, skin do Law, Law, Law. Goku, velho. Que skin pro Goku? Mano, eu vou escolher aqui, sei lá, o Vale do Fim, velho. Tá todo mundo escolhendo lá, então vamos pra lá também, mano. Pô, skin do Goku não, velho. Eu queria uma skin do Law, de um personagem que eu tô usando. Sei lá, do Ichigo, mas do Goku é o Trolles, né? Do Goku é o Trolles. Vamos lá, então, velho. Arena aqui como combate... Nossa, os personagens aqui já chegam amigáveis. Os caras aqui já chegam com a... Nossa, muito... Nossa, que que... Nossa. Minha vida, velho. Muito mano envolvido, mano. Nossa, eu ainda sou ruim de Law, velho. Eu tô passando aqui a criminalidade. Mano, o que que é esse personagem aqui, velho? Que tem os poderes de sangue, mano. O que que é esse cara? Eu não tô reconhecendo o que é esse maluco. Eu só sei que o rank dele é demigode, mano. O que que é isso? O que que é isso? Nossa, ele me rufou na porrada. Ele me rufou na porrada. Nem vi de onde eu tomei, só tomei, fi. Cê é louco. Que que é isso, galera? Que que... Tá loucão, velho. Tomei só uma, mano. Esse cara aqui, mano. Que que ele é, velho? Nossa, olha. Ele me comba muito. Comba ele. Ai, ele pulou bem na hora, mano. Qual que é a chance, velho? Nossa, que que é isso? Mano, eu não tô entendendo esse personagem. Quem que ele é, velho? Que que ele faz? Eu acho que é alguém de skin, velho. Que, mano... Eu, real, nunca vi esse personagem na minha vida, velho. Tipo, real. Vai, Sandy. Vai, Sandy. Mata esse cara. Mata esse cara. Nossa, boa, Sandy. Nossa, não sei. Ele faz umas duvens de sangue, mano. Não sei qual que é a parada dele, velho. Vem cá, vem. Nossa, mano. Esse injection shot aqui foi criminoso. Ai, para de correr da minha run, velho. Alguém fica aqui dentro pra eu poder lutar. Que sem a run no luto. Que isso? O Goku tá... Ô, o cara ali tá louco. Que isso? Desequilibrado, velho. Eita! Olha o cara aqui na criminalidade comigo, velho. Olha o cara aqui na malemol... Eita! Na malemolência da maldade o cara vindo em mim, velho. Olha que cretino, mano. Toma esse injection... Ô, 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 louco. Jogo. Jogo. Não. Não. Esse injection shot não ter pego foi de maldade, mano. Esse... Mano, por que que tá se explodindo sangue, velho? Nossa, tem outro Goku aqui. Cara, aquele injection shot não ter pego protesto, mano. Nossa, os caras ali saem num soco muito louco, velho. Olha, errei isso aqui ainda. Pera aí. Mano, pior que eu não sei, mano. É um véio bigodudo. Quem que é esse véio bigodudo? Cara, que personagem é aquele, velho? Que que é isso? Tem matador de heróis? Mas ele tem aqui, mano. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada nisso, velho. Ele nem tem aqui, cara. Que que é aquele véio bigodudo? What? Será que é um personagem novo? Será que esse cara... Não, é Skid Jojo, velho. Ah, agora tem Fate, né? Tem o... Tem o... Ah, esqueci o nome dele. E a Saber, velho. Nossa, eu olhando aqui na maior bondade, mano. Eu olhando aqui na maior bondade o bagulho, eu tô tomando porrada aqui, velho. Deixa eu abrir aqui de novo. A run. Porque o personagem não luto sem a run, eu acho. Que isso, que isso, que isso, que isso? Ah, Sandy transformado. Ô, esse awakening do Sandy é mó da hora, né, mano? Os de Armas 6-6 lá, mano. Mó bagulho estiloso, velho. É, mas peraí, mano. Peraí que eu tô muito bote, mano. Nessa partida aqui eu tô muito bote. Preciso tentar fazer alguma coisa, velho. Eu sei que tem uma galera que sabe manjar muito do LOL, velho. Mas eu sou bem ruim com o LOL, velho. Peraí. Ah, matei. Foi eu que peguei, foi eu que peguei, pelo menos. Vem cá, vem. Entra. Entra na run pra gente lutar. Eu só peço isso, cara. Porque o meu personagem só funciona aqui dentro. Eu vou ter que te pedir desculpas. Mas ele só funciona aqui dentro. Peraí. Abre a run aqui onde a gente não fez o bagulho. Ô, Jesus. Venha. Ui. Tomou, hein. Pera, vou ter que abrir a run aqui de novo. Toma essa injection aí, velho. Toma. Toma. Peguei as duas quilos ainda. A gente me cretina. Peraí. Que isso? Não, 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 não. Nunca. Não. Não. Aquilo ali não era pra ter pego. Meu bagulho na te... Que isso? Meu bagulho na teoria é um teleporte pra trás dele, velho. E eu comecei a tomar porrada, velho. Olha essa ideia. Peraí, vem. Ah, esse lau aqui eu sinto que ele abre a run bem mais rápido. Ué, cadê? Sumiu. Ah, tá. Achei. Eita. Tá vindo aqui na criminalidade mesmo? Ah, mas todo mundo tá com a Awakening. Peraí. O Goku se pá é o mato, mano. Ah, ele saiu da minha run, velho. Eita, cara. Olha a trocação sincera de soco, velho. Peraí. Abri a run de novo. Cara, se o lau normal abrisse a run tão rápido que nem a Awakening, mano. Eu tava... Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu joguei mal, velho. Mas se o lau normal abrisse a run tão rápido que nem a Awakening, eu tava safe, velho. Isso aqui demora, mano. Tipo, só poder bater na run é meio chola. Porque o lau, ele não luta só na run. Sei lá, alguma... Tipo, ok. Os poderes dele ficam muito melhores na run, mas devia dar pra lutar fora da run também. Porque senão... Mano, eu fui abrir a run e eu fui cancelado por um hit, velho. Ah, não. Olha aí o cara, mano. Olha aí o cara na borda. Tomou. Bobão. Peraí. Ai, que que é isso? Ui, defende. Mano, tem uma... Tem uma tica ali. Full pistola, mano. Fazendo flex pose ali no bagulho. Peraí. Ai, 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 ai. Nossa, eu não tô defendendo, mano. Tô muito bot. Eu tô muito bot. Peraí. Eu tô muito bot, velho. Deixa eu tentar abrir a run aqui. Ai, eu ia no bagulho, mas alguém socou o bagulho no bagulho, velho. Vem, esse cara, velho. Que que é esse cara, galera? Quem que é esse personagem? Ele é muito forte, velho. Que que é isso? O cara foi suterrado, mano. Mano, o que que é aquele personagem, rapaziada? Na boa, meu amor. Peraí. Eu não conheço, mano. Deixa eu tentar abrir de novo uma skin aqui com o Zop, velho. Mano, skin do Lau, velho. Ah, eu já tenho essa skin, velho. Deixa eu voltar aqui. Corrida Coliseu, mano. Fecha. Aí, mano. Vai, Zop. Deixa eu abrir outra skin, mano. Skin do Luffy. Mano, eu vou abrir full skin, mano. Dinheiro? Eu compro algum salvo com a Game Pass lá. Nossa, outra skin do Luffy, mano. Eu não quero skin do Luffy, velho. Isso aqui. Que que é? Ah, skin do Lau, hein? Skin do Lau. Pera. Pera. Eba, vamos de skin. Eba. Nossa senhora. Tem esse skin aqui também. Ah, que coisa horrível, velho. Vamos lá. Ah, é de time, mano. Olha, que que é isso aqui? Os caras estão saindo num soco diferente ali. Enfim, não vou atrapalhar... Eita, eita. Não vou ali atrapalhar a brisa dos caras, mano. Eu vou ajudar meu teammate aqui. Meu colega ali na equipe. Opa, opa. Mano, o Sandy veio quente em mim. Shambles aqui pra trás dele. Gama Knife. Nice, matei. Nossa, calma aí. Calma aí, Sandy. Calma aí, fi. Eu sei que você tá louco pra me dar uma bica, mas calma aí que não é assim que a coisa funciona. Ou é, né? Pelo visto ali pro Sandy é. Pera aí. Mano, se ele entrar na room, velho, eu consigo fazer alguma coisa. Olha lá o spawn, velho. Pera aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu abrir a room aqui de novo. Nossa, essa room aqui tá rosa. Ou eu tô louco? Não, tá rosa mesmo, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que isso? Ah, eu combi... Ah, eu tomei uma paulada aqui do Sandy, velho. Mas eu tava acertando. Nossa, que porcaria. Eu tomei... Mano, eu tomei uma bica do Sandy sem dó nem piedade na nuca, velho. Foi, tipo... Foi estralando, mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu abrir... Ai, velho. Pera aí. Vem cá. Vem aqui perto. Abre room. Toda vez esse esqueminha de abrir a room. Que coisa bonita. Pera aí. Ó, ó. Pera aí. Nossa, vem. Vem. Vem, Sandy. Vem. Nossa, velho. Sandy... Ah, os caras tiraram os caras da... Ah, que crime. Vem, Sandy. Vem, Sandy. Nossa, que que é isso, velho? O Sandy é bom demais, velho. E... Ah... Nossa, parça. Que que é isso? O cara invoca a árvore. Mano, só tem uns personagens esquisitos nessa partida, mano. Tem gente que invoca a árvore, velho. Que que é isso? Como assim o cara invoca a árvore, velho? Nossa, o Sandy tá com a Awakening da Geroma ali também. Mano, eu gostei do Shambles aqui do All. É muito bom, mas, cara... As outras habilidades, mano... Eu não sei que eu... Eu não achei tão maneiro, velho. Olha isso! Mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu tô sentindo... Eu não sei... Eu não sei explicar, mano, mas eu tô sentindo que eu tô meio lagado. Eu tô lagado, rapaziada. Mano, parece que tem algo errado, velho. Parece que tem algo errado. Parece... Me parece muito que tem algo duvidoso. Ou eu sou muito ruim mesmo. Mas parece que tem algo muito duvidoso aqui, cara. Ó, acertei. Agora, se ele defendeu... Ai, mano, que habilidade porcaria, velho. Pelo amor de Deus, matei. Ai, você maluco é o Giorno que invoca a árvore, velho. Por que que ele invoca a árvore, cara? Eu não vi essa temporada de Giorgio. Por que que ele invoca a árvore, cara? Qual que é o sentido? Pera aí. Ó. Vem, Tandir, não vem? Ah, peguei, né? Pera aí, mano. Vou ajudar... O que é isso? Revedita aqui, velho? O que que é isso? O cara tá de Revedita, mano. Nossa Senhora. Eu fui... Eu fui espancado? Espancado é com carinho. Tomou, hein? Nossa, você tomou... Ah, lagou. Meu família. Lagou aqui, pera aí. Awakeningizada. Opa. Você também tá de... O que que é isso? Nossa, o God of Experience me torando no soco. Da hora essa habilidade, hein? Tá bom. Jogo, eu entendi que ele tá me batendo, velho. Mano, olha isso, cara. O que que é isso? What the fuck? Nossa, que habilidade é essa, velho? Oh, não. Maluco. Que... Que... Véi, não. Se tu me falar que aquele bagulho é justo, tu tá muito de meme com a minha cara, velho. Que que foi aquilo, mano? O cara me espancou, velho. E não parava. Eu não conseguia... Eu não sei se tinha como sair daquilo lá, mas eu não conseguia, velho. Que que foi aquilo? Nossa, olha isso, cara. A gente tá sendo amassado. Velho. Que... Mano. Que habilidade foi essa, velho? O cara me prendeu do bagulho eterno ali, mano. Olha... Ah, velho. Mas três... Nossa, mano. Por isso que eu só jogo o ranked desse jogo, mano. Porque é um V1, tá ligado? Aqui você vai jogar, mano. Você tem quatrocentos caras, mano. Eu nem sei mais porque que eu tô apanhando, velho. Ó, tem três aqui batendo, velho. Eu morri. Ó, vou morrer. Ai, peraí. Não morri, não. Nossa, velho. Peraí. Mano. Por que que eu morri, velho? Eu... Eu usei o Shambles e alguém matou? Eu só morro do nada também, velho. O que tá acontecendo? Jesus, velho. E pior que eu sou o segundo cara que tem mais skill no time, velho. Esse é o pior. Vem cá, então, ó. O floriculturista. Sei lá. Vem cá, irmão. Abre aqui. Abre aqui, ó. Vamos, irmão. Luta agora, né, mano? Que você tinha... Que você me prendeu no... Sei lá. Que o seu personagem Pfizer comigo, de flor. Mano, olha isso aqui, cara. Ai, velho. Esse personagem de Jojo é full esquisito. Que que é isso, mano? É o personagem que... Ué. Ué, ué, ué. Aí. Nossa, tomou. Tomou. Concentration aqui, fi. Aqui é respiração de Jojo. Nossa, tô tomando porrada. Vem cá. Aí, mano. Ó só. Ó o combo, fi. Ah, mano. Um V1 dá, mano. Mas todos V2 é muito difícil. Que isso, mano? Olha esse palhaço aqui, velho. Esse cara é do mal, velho. Eu não sei quem é esse personagem, mas ele é do mal. Ele é perigoso. Esse cara aqui. Ele é perigoso. Não sei explicar. Mas, enfim, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, saem três vídeos e seus sujeitos aqui no canal. Então, caso você tenha perdido um, voltei pra conferir. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.